Cólica do bebê e alimentação materna. Será que tem relação? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Vamos continuar o tema de cólica aqui no meu canal do YouTube, nas redes sociais, falando sobre esse assunto que deixa tanta gente com tanta dúvida, com tanta angústia e faz tanta família sofrer. A cólica do bebê pode ter relação com o que a mamãe come? Depende. E eu vou explicar. Primeiro, a gente tem que saber diferenciar a cólica de sintomas de gases, por exemplo, coisas que podem ser mais simples que uma cólica. Geralmente, a gente costuma falar que a cólica é a doença dos três. Começa na terceira semana de vida. A dor geralmente ocorre depois de três horas da tarde. Essa crise da cólica, às vezes, acontece por três horas consecutivas. Geralmente, entre três da tarde e três da manhã. E a maioria dos profissionais vão dizer pra vocês que, geralmente, com três meses, essa cólica vai embora. Não é bem assim. Às vezes vai, às vezes não vai. Mas eu costumo dizer para os meus pacientes que, quando o bebê tem cólica, a mãe não tem dúvidas que é cólica. Porque cólica é algo realmente inesquecível. É aquele bebê que grita, que chora, que esperneia, que fica muito aflito. É aquele bebê que não para de chorar, muitas vezes, por nada. E, às vezes, tem um horário definido, então, um reloginho. Quando dá cinco da tarde, ele começa a gritar e vai parar sete, oito horas da noite e a família fica naquela tensão. Essa é a cólica, geralmente, que a gente chama cólica clássica do recém-nascido. Muitas vezes, a gente tem que cuidar sempre da alimentação da mãe, sempre ter um cardápio variado. Isso desde a gestação, como eu já falei no vídeo anterior. Agora, muitas vezes, mesmo fazendo tudo isso, esse bebê continua com cólica. Então, a gente sempre tem que cuidar da alimentação dessa mulher desde a gestação, inclusive quando ela estiver amamentando. Então, uma alimentação variada, um cardápio que não seja repetitivo, que não seja monótono. Cuidado com alguns alimentos, por exemplo, com o excesso de leite e derivados. Algumas mulheres devem, sim, excluir o leite e derivados, mas cada uma tem que ser avaliada individualmente. Daí, mais uma vez, a importância da nutricionista maternofátil, do nutricionista, para avaliar, junto com essa equipe médica que acompanha, se ela não precisa realmente de uma exclusão. Ou por alergia à proteína do leite vaca, seja da mãe, seja do filho, ou por sintomas. Mas alguns outros alimentos que também são potencialmente alergênicos, como a clara do ovo, né? O ovo, as nuts, castanhas, o amendoim. Todos esses alimentos precisam ser avaliados. De praxe, a gente não fala que toda mulher precisa excluir tudo. A nutrição é algo muito individual. Mas, com certeza, toda mulher não pode exagerar nesses alimentos. E, claro, que não vão comer doces, não vão comer ultraprocessados, industrializados. A gente vai fazer a alimentação mais natural possível dessa mãe estar lamentando. Seja para que esse bebê tenha mais saúde, seja para que ele tenha microbiota mais saudável, seja para que ele previne cólico ou qualquer outro sinal, sintoma ou qualquer outra doença, ou mesmo para a promoção da saúde, que é aquilo que a gente fala tanto nos primeiros mil dias de vida. Então, a mulher que amamenta, ela tem que ter uma alimentação muito redondinha, muito bem pensada e planejada. Se a gente já garantiu todas as questões da alimentação da mãe, da suplementação, e tá tudo muito bonitinho, a gente tem que pensar também em questões ambientais. Que a gente pode fazer coisas muito práticas para que o ambiente favoreça o relaxamento desse bebê e dessa criança, para que ela tenha menos cólicas. E esse vai ser assunto do nosso próximo vídeo. Deixe seu comentário, curta, compartilhe, porque, com certeza, esse tema é muito importante e muita mamãe, muita família precisa saber. Tamo junto!